Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pintcher Filhotes. E no vídeo de hoje galera, como vocês estão vendo, estamos dando ração para o filhote abandonado. E iremos apresentar ele para a nova família e o Tiringa vai escolher o nome do seu filho, meus amigos. Eu peço que vocês vejam até o final. Já quero aproveitar e pedir, se você sempre está vendo esse vídeo, os nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, comentem o que estão achando. E uma coisa galera, que vai nos ajudar e está ajudando muito, é o like. Então dá essa força aí para nós e mete o dedo no like, beleza? E olha o filhote abandonado comendo toda a ração galera, olha só. Olha como ele come. Olha só que legal. Ele está hoje com quase 50 dias. 49 dias ele está. E é bem pequenininho pessoal. Vou pôr meu polegar do lado da cabeça dele para vocês verem, olha só. Ele é bem pequenininho. E o Tiringa vai escolher o nome dele. Eu quero ver qual o nome que o Tiringa vai pôr. Aí galera, depois de dar a ração para o filhote abandonado, ele está aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou comparar galera, olha só o tamanho que ele é. Ele é muito pequenininho pessoal. Ele está com 49 dias hoje, tá? E nós iremos apresentar ele para a nova família, para os Pinters adultos, tá? Vamos ver qual vai ser a reação dos Pinters adultos com relação ao outro filhote, que é o filhote abandonado, né? Ele é muito pequenininho, olha só que legal. E logo em seguida, o Tiringa vai escolher o nome do seu filho. Beleza? Eu peço que vocês vejam o vídeo até o final. Aí galera, agora nós iremos apresentar o filhote abandonado para os outros Pinters, tá? E por que iremos fazer isso? Justamente para ir se adequando, né? Ir conhecendo o filhote abandonado, os outros Pinters adultos. Vamos baixar aqui para mostrar. Então olha aí, ó. Vem Lilica, vem Catarina, vem Tiringuinha. Olha só a curiosidade dele pessoal, ó. E na verdade de todos, né? E por que nós fazemos isso? Justamente para quando ele ficar maior, quando nós formos colocar ele junto com os adultos, para não ocorrer briga. E de vez em quando teremos que fazer isso aqui, ó. Mostrar o... O filhote abandonado para os outros Pinters. E depois, galera, o Tiringa irá escolher o nome do seu filho, né? Do filhote abandonado. Peço que vocês vejam até o final. Olha só que legal. Né, Mimi? E olha só, aparentemente não vamos ter problema, pois nenhum dele, dos Pinters adultos, veio brigar muito pelo contrário. Olha, Mimi. Vem aqui, vem. Tiringa. Tiringa. Tiringa está bravo, cara. Né, Jojo? A Tiringa. Jojo, vai ali ver, ó. Tiringa. Não pode brigar. E a Mimi gostou, né? Olha só que legal. Aí, Jojo. A Baby. A Catarina. E olha como está ventando hoje aqui, galera. Ventando muito forte. Está ventando muito hoje. Você está ventando... Vai lá, Jojo. A Jojo quer ficar no meu colo. Já quero pedir novamente, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Comentem o que estão achando. E uma coisa, pessoal, que não custa nada e nos ajuda muito. Né, Tiringa? É o like. Ó, sem briga. Então, dá essa força aí para nós e mete o dedo no like, pessoal. Beleza? E quem gosta do nosso canal, gosta dos nossos vídeos, compartilha o vídeo. E agora está rolando uma briga entre eles ali. E olha aqui o filhote. E a Catarina. Agora, pessoal, eu irei deixar o vídeo do Tiringa escolhendo o nome do seu filho. Eu espero que vocês gostem. Beleza? Né, Catarina? Né, Jojo? A Jojo é muito para frente, pessoal. Olha só. Abaixa para a Lilica ver. Ó, Lilica. Ó, Mimimi. A Lilica gostou. Ó, Mimimi. Ó, Mimimi. Ó. Ó, Mimimi. Amém. 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 Amém.